Eu não sei se eles vão descobrir, Guerra. Se você não falar nada, eles não têm como saber. Guerra, eu não o matei, o Jorge. Quando eu cheguei lá, ele já estava morto. Eu tô sendo acusado de um crime que eu não cometi. O que você faria no meu lugar? Não sei. Você faria exatamente o que eu vou fazer, Guerra. Porque eu não vou pagar pelo que eu não fiz, entendeu? Eu não tenho nenhum interesse em comprometer você. Mas se for necessário, eu vou jogar porcaria no ventilador. Eu vou contar tudo. Eu vou dizer que você era a testa de ferro do Jorge, sim. Não! Eu vou contar tudo, Guerra. E dane-se quem tiver que se danar, entendeu? Mariana, o que você tá fazendo aqui? Eu vim buscar um pouco de roupa minha. Você tá indo pra algum lugar? Tô indo pra onde eu não posso mais deixar de ir. Tem certas coisas na vida que a gente não pode evitar, né? Eu sei. É aquilo que se chama destino, não é? Diz uma coisa. Quando você tá lendo cartas pras pessoas predestinadas à tragédia, como eu, o que você vê? Caminho sem saída? Ai, Mariana. O que tá acontecendo com você? Que papo esquisito é esse? Não é esquisito. Eu tô falando das trevas. Eu tô falando da minha vida. Isso é bem real. Não, Mariana. Eu acho que você tá enganada. Nem tudo são trevas, Mariana. Você tem que ter fé. Fé em Deus, Mariana. Procurar reagir. Na minha maneira, eu tô tentando reagir. Deus. Ai, Deus, eu tô tão longe dele. Será que algum dia eu tenho alguma chance de ele me perdoar? Do quê, Mariana? Do assassinato do doutor Varela? De você ter vendido seu filho pra dona Paula? Do que você tá falando, Mariana? Por que a gente não age que nem os bichos, hein? É. Por que será que a gente vive evitando, esquecendo a nossa natureza animal? Por que a gente não faz como os cães, como os macacos que matam seus filhos quando eles percebem que eles estão inaptos pra vida? Não sei, Mariana. Porque temos ética, religião, porque o ser humano é diferente. É. É diferente. Mas não é melhor. Os animais estão certos. Você tá falando do Jorge? Você tá querendo dizer que ele não estava apto à sobrevivência? O Jorge era um agente do mal, da morte. Ele nasceu pra destruir a vida e o bem. Alguém tinha que detê-lo. Para onde você tá indo? Você vai saber. O Jorge. Fran, o que que aconteceu? Que bom que vocês estão aí. Pai, você está tão embatido. Nós precisamos conversar. Diante da prisão do doutor William, nós fomos obrigados a reabrir o inquérito sobre o assassinato do doutor Jorge Candeias de Sá. Foi mesmo William que matou o doutor Jorge? Ele agora passa a ser o principal suspeito. Ele era íntimo colaborador da vítima e foi preso fugindo com o dinheiro que foi desviado da fábrica Ludens. O senhor acha que o caso está definitivamente resolvido? Eu acho que sim. Um momento, senhor delegado. Os senhores vão me desculpar, mas eu tenho uma revelação que vai desmentir o que o senhor delegado acaba de dizer. O que que o senhor deseja, doutor Guerra? Quem matou o Jorge Candeias de Sá fui eu. Bom dia. Gostei. Obrigado.